Oi gente, estou aqui com a minha mãe e com a minha irmã. Oi, eu sou a irmã. Eu sou a mãe. Não, os nomes, gente. Eu sou a Letícia. Eu sou a Luzia. Hoje nós vamos fazer uma tag que se chama quem é mais provável. É o seguinte, essa tag já tem as perguntas dela na internet, só que a gente pediu pra vocês mandarem também as perguntas. Então a gente vai responder as perguntas da tag mesmo e as que vocês mandaram. E é isso, bora lá. Você entendeu, mãe? Lógico. Quem é mais provável de esquecer de desligar o fogão? Por que eu? Eu tô super bem no ano na cozinha. Ah, já sei. Não, é porque a Ana Lídia é mais esquecida. Assim, só que aí falando de cozinha, aí seria minha mãe, porque ela que cozinha aqui. Coloquei eu, que lógico que eu nunca esqueço. Eu sou uma pessoa super amante. Hoje você coloquei eu, porque eu a que mexo no fogão, então provavelmente que algum dia acontecer, né? Hoje, nem você falou que tá deixando os trens queimar por causa do celular? A Ana Lídia vai te chamar. Te chamar no WhatsApp, você vai ver. Comprar coisas que não precisa. Essa aqui não tem nem que ver. Gente, a minha mãe é demais. Vocês não fazem ideia. Com certeza. Lema da vida dela. Gente, mas deixa eu explicar. É a única distração que eu tenho. Eu gosto, eu vou, compro, mas pago direitinho. Sabe o que minha mãe gosta de fazer? Você gosta só de olhar. Ela entra na loja e com o tempão fica caroçando. Às vezes não leva nada. É, mas a maioria das vezes eu levo. É, chorar com filmes tristes. Que agora ficou bem dividido. É as duas. As duas vão assistir filme, elas tem que pegar uma toalha de tomar banho pra ficar enxugando as lágrimas. A melhor coisa que tem, gente. É bom demais. Você lava a alma. Fazer drama. Eu não vou falar nada. Unânime. O que você tem a dizer sobre isso? Porque às vezes é uma coisinha assim, derramou uma água aqui, alagou a casa inteira, eu saio doida pensando que está morrendo, que tem alguém atacando. Eu chego lá e simplesmente uma água me derramou. Eu sou expressiva. Ficar irritado com coisas pequenas e bobas. Acho que é assim. Eu olhei aqui e falei, nossa, está difícil. Essa é difícil. Essa é um pouquinho mais. A Letícia é meio assim, imprevisível. Quando você vê, ela falou uma coisa que ela não gostou, ela já muda a afeição na hora. Mas eu vou votar na minha mãe, porque é mãe e eu sei que eu puxei isso dela. Ela é só tão tranquila igual. Super tranquila. Chegar atrasado. Vou votar nessa aqui, porque o Gabriel está de provas. Ela arranja um negócio que vai no banheiro, que vai pegar um casaco. É porque eu tenho comigo que assim, falta uma hora. Eu pensei assim, não, vai dar tempo pra arrumar depois, vai dar tempo, vai dar tempo pra ter mais emoção. Poxa, é até hoje, você não descobriu que não dá tempo. Esquecer aniversários. Eu esqueço, eu já esqueci o post. Tem que ficar avisando pra ela. Não é por mal, eu esqueço mesmo. Eu não esqueço, porque o Facebook me encontra. Chorar em público. Eu até que eu choro em público. Não, mãe. Eu, sinceramente, acho que... Não sei, depende da emoção, depende do momento, mas assim, não tem uma que chora mais, não. Rir na hora errada. É sua cara, mãe. Às vezes eu já reparei, minha mãe ri de nervoso, você já reparou? De nervoso. De nervoso, aham. Começa a lembrar de algumas coisas assim. Assumir o controle em uma situação. Acho que mãe, né? Mãe é mãe. Eu acho que a Letícia, sim. É, Letícia é centrada. Eu acho ela mais centrada. Até mais do que eu. Cuidar do outro quando está doente. Eu só penso, não, mãe, que eu vou lembrando. Porque é mãe. Sua mãe, eu sou obrigada de sentir saudades. Ah, mas sente, né? Porque a mãe, ela fica na saudade. Ela se jonda. Ela se joga na saudade mesmo. Que é pra sentir, vambora sentir. Obrigado pelo último pedaço de pizza. Acho que eu sou a que como mais. Eu ia colocar eu, mas realmente a Letícia ultimamente. Depois do crossfit, assim, realmente. Letícia. Pegar docinhos da festa e colocar dentro da bolsa pra levar pra casa. Minha mãe, acho que não é estranha. Minha mãe, com certeza. Mas é que eu lembro uma vez, numa festa, a Letícia... Você colocou salgadinho, mãe? Eu coloquei. Foi uma bolinha de queijo, ela estourou. Ah, eu coloco na bolsa, eu coloco no bolso, coloco nos pratinhos. Eu coloquei a minha mãe, porque a minha mãe é aquela que cata o enfeite da mesa. Ela levava pra casa balão. Ela catava o balão, levava pra casa. Não, o balão, vocês que faziam. Eu ia carregar pra vocês. Leva o balão, mãe, leva o balão. Dormir o domingo todo. Ô, a hora que fala de dormir, eu lembro da mãe lá no sofá da sala. Gente, eu votei em mim. É, a Letícia também. Mas hoje em dia eu nem tô dormindo um tanto, minha mãe tá dormindo mais mesmo. Eu acho o domingo sagrado. Domingo é dia que você fica em casa, se jogar no sofá. É uma viagem sem volta. Quem é mais organizada? Eu, acho que sou eu. Depende. Eu acho que sou eu, gente. Com certeza sou eu. A Letícia faz menos bagunça, só que você não arruma as coisas na hora. A Ana Lídia é a mais organizada, quando ela tira pra arrumar, ela arruma mesmo. Assim, eu acho que nós não tá tão ruim assim, todo. Não, não. Caso é assim, gente. Caso organizada é só, como que fala, showroom. Aqui em casa, o pessoal tem capacidade de abrir uma gaveta, pegar uma colher e deixar a gaveta aberta. Eu ainda vou doida, bato a perna na gaveta e me machuco. Direto, acontece isso. Porra de uma barata voadora. Tem a história que minha mãe já caiu por causa de uma barata, ela já achou que ela tinha machucado. É, uma vez eu quase morri. Cai, bati com a cabeça, tentando matar uma barata, ainda não dei conta. Você tá fazendo algo e do nada esquece o que estava fazendo e aí parte pra fazer outra coisa. A mãe faz isso direto. Aí ela fica conversando sozinha. Ai, vou de fazer tal coisa. Ué, foi mesmo? Eu sei que eu ia fazer. Eu tenho muita coisa pra fazer. Às vezes eu tô lá no tanque colocando roupa pra lavar e venho aqui dentro pra pegar, ver se tem mais toalha suja pra colocar. Acho um trem. Nunca eu tô passando e vejo uma vasilha pra lavar. Aí eu paro pra lavar aquela vasilha e esqueço as roupas na máquina. Numa situação de perigo, se sai a melhor. Eu sou centrada, gente, tá? De nós três, ela é a mais forte. Qualquer situação que eu tenho certeza que ela toma o controle. Nós já é um pouco mais desesperada. Esquecer as chaves dentro de casa. Próximo. Sem comentários. Passaram uma semana sem lavar o cabelo. Sério, vocês que são onduladas, vocês não sabem o que é um DF de sucesso igual a da minha mãe, não. Gente, minha mãe fica uma semana tranquila, lamenta. E fica de boa, né? Não fica oleoso. Sério, mas você tinha que dar umas dicas pras onduladas. Quem tem mais ciúmes? Eu? Eu acho que eu nunca tive ciúmes na minha vida, assim. Eu sou muito pouca ciúmes. Nossa. Gaste muito em uma loja. É porque, tipo assim, tem... Eu tô na dúvida. Você gosta muito de comprar. Eu quase não vou, assim, em loja. Mas, geralmente, quando eu vou, aí eu faço uma compra maior. Agora eu faço investimento. É diferente. Eu vou, penso e falo, não, agora eu vou investir nisso daqui. Não, não é por aí. Eu não. Eu vou na cidade inteira, começo daqui de cima, até lá embaixo, olha o preço. Quanto é? 5, 10. Acabo comprando um de 20 por 5, às vezes. Quem é mais provável que caia no meio de um casamento? Manda beijos. Beijos pra Thaís. Ah. Manda beijo pra ela, gente. Manda beijo. Vocês estão aqui focadas, vendo quem vai caindo com as mãos. Eu não já caíam em algum lugar. Eu tropeço mais, parece. Nossa, não. Toda hora ela tropeça alguma coisa. Ser mais carinhosa. Eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Nós não é tão carinhosa assim. É, são... Vocês já foram bem mais carinhosinhas, mas... Porque nós era criança. Quem é mais provável que durma até meio-dia? Letícia, isso é estranho, porque você geralmente acorda às 5 horas da manhã, mas se for dormir até meio-dia, é você que vai dormir até meio-dia. Tem hora que a gente pensa que tá acontecendo alguma coisa, cara, não vai levantar mais. Você lembra um dia que a gente me preocupou? Então foi isso! Não vou fazer isso. Não. Necessário. Então foi isso, gente, o nosso vídeo. Façam essa brincadeira com a família de vocês aí. Chama seu pai, sua mãe, seus irmãos. E vão brincar também dessa brincadeira. Eu vou deixar as perguntas da tag aqui embaixo. Tchau! Tchau!